Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Número de infecções pelo vírus HIV cresce mais de 22% no Pará. Os riscos das pipas com a rede elétrica. O cuidado com os pés para evitar micoses. Colônia de férias da comunidade Maradentro na ilha de Outeiro. A tranquilidade urbana de Belém no mês das férias. O dia da caridade e o trabalho da Caritas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre estresse e obesidade. Hoje é segunda-feira, 18 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. As infecções pelo vírus HIV cresceram 22,7% no Pará. Desde 2012, o Estado registrou 5.465 casos de infecção. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde e acompanham os registros de novas infecções em algumas regiões do mundo, com destaque para o Brasil. Ainda segundo a CESPA, no ano de 2014, foram registrados 1.348 ocorrências de casos de HIV e 1.654 no ano passado, um aumento de 22,7%. Os dados ainda revelam que no Pará, os registros são de pessoas com idade entre 18 e 65 anos. Os três municípios que mais se destacam no Estado do Pará São Ananindeua, com 514 casos registrados, Santarém, com 474 e Parauapebas, com 270 casos. A inclusão de famílias que tiveram crianças com microcefalia no programa habitacional Minha Casa Minha Vida será priorizada. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com o Ministério da Saúde, as famílias que tiverem crianças com microcefalia serão dispensadas do sorteio para ver quem será beneficiado com uma moradia. A medida anunciada no Palácio do Planalto prevê ainda que essas famílias devam se enquadrar na faixa 1 do programa, que prevê atualmente uma renda familiar máxima de R$ 1.800 por mês. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde, a região nordeste do Brasil apresenta mais de 80% dos casos de chikungunya. A doença foi motivo confirmado de 45 mortes no primeiro semestre na região, contra 35 mortes por dengue e 5 pelo vírus da zika. O nordeste é a região do Brasil que mais sofre com o vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, até o fim do mês de maio, 107 mil pessoas foram infectadas pela febre chikungunya. Isso só na região nordeste, o que equivale a 87% das infecções registradas em todo o país. Em 2016, o número de pessoas infectadas no país já é quase nove vezes maior que as registradas em todo o ano de 2015. Isso sem contar que cerca de 30% dos casos de chikungunya não chegam a desenvolver sintomas. Assim como a dengue e a zika, não existe um tratamento específico. Os sintomas são tratados com medicação para febre e dores articulares. A brincadeira faz parte do cotidiano de muitas crianças, porém é preciso ter alguns cuidados para que ela não traga prejuízo. Empinar pipas é divertido, mas representa um custo à comunidade e à concessionária de energia. Por ano, são gastos mais de 150 mil reais com retirada de pipas que enroscam nas redes de energia, além de causar danos à saúde de pessoas. No mês passado, o Estado do Pará registrou mais de 1.350 desligamentos. Uma pequena pipa pode atrapalhar no bom curso de um avião, trazer problemas para a aeronave, podendo até causar um acidente. A brincadeira é muito boa, faz parte da nossa cultura, é muito divertida, mas praticá-la nas proximidades do aeroporto é um perigo muito grande para as operações aeroportuárias. Para conscientizar a população a respeito dos riscos da brincadeira, a Infraero promove anualmente uma campanha nos bairros do entorno do aeroporto. Nós desenvolvemos essa ação há 12 anos. A gente faz parte do calendário de eventos da Infraero para a garantia da segurança operacional no aeródromo. Além desse evento, que ele é bastante significativo e um exponencial de toda a nossa atividade, nós desenvolvemos outras atividades, outras campanhas, outras ações que buscam interagir com a comunidade do entorno do aeroporto, no intuito de garantir que as operações aeroportuárias sejam sempre confortáveis e em segurança para os nossos clientes. Empinar pipas pode ser uma brincadeira muito divertida, principalmente no período de férias escolares, mas também pode trazer consequências graves. Aqui no bairro da Pratinha, pela proximidade com o aeroporto, pode trazer riscos para a aviação. A opção, então, é trocar a pipa por uma bola. Nós atuamos buscando a parceria, buscando interagir com as comunidades do entorno do aeroporto, que envolvem os bairros da Pratinha, do Bengui, de Valdecães, da Sacramenta, enfim. Essas áreas que têm um contato direto com o sítio aeroportuário, nós estamos sempre atuando em cima deles. Agora, as crianças do bairro da Pratinha já conhecem os riscos. Pode machucar todo alguém. A pipa pode cortar o fio elétrico. E a bola? A bola não. No aeroporto de Belém, a maioria das pipas que caem na base da Infraero vem dos bairros vizinhos. Neste período do ano em que o vento e as férias favorecem a brincadeira, os riscos podem ser ainda maiores. A grande parte das pipas que nós encontramos no sítio, na área operacional do sítio aeroportuário, elas são advindas dessas áreas, porque o vento favorece com que elas caiam no sítio, tendo essa procedência aqui. Bairro Pratinha, Pratinha 1, Pratinha 2 e o próprio Bengui. O Hélito foi uma das crianças que escolheram trocar a pipa pela bola. Para ele, as lições da Infraero foram definitivas. Agora eu não vou matar a pipa, por causa que pode causar problema com a biota. O Ministério Público Federal enviou às autoridades de saúde e às prefeituras de Itaitube, Jacareacanga, no sudoeste do Pará, três recomendações para melhorias no atendimento à saúde dos indígenas munduruku. Uma das medidas é para garantir o respeito às tradições culturais, permitindo que pajés tenham acesso liberado aos pacientes da etnia que estejam internados. Além da entrada liberada para os pajés, a promotoria também recomenda a presença de intérpretes da língua munduruku nos hospitais e o fornecimento de alimentação tradicional das aldeias para os indígenas internados. Na entrevista de hoje com a nutricionista Tayana Albuquerque, vamos entender a relação entre o estresse e o ganho excessivo de peso que leva a pessoa à obesidade. Quem conversa com ela é Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos entender essa relação do estresse com a obesidade. De que maneira essa nossa rotina de vida contribui para o ganho de peso. A nutricionista Tayana Albuquerque está aqui conosco para ajudar a gente a entender essa relação. Como, Tayana, que a gente entende estresse e obesidade? Bem, se você tem um estilo de vida que a gente considera muito estressante, o estresse através do cortisol, que é o hormônio que está relacionado ao estresse, ele pode acabar te levando a ter uma tendência a ganho de peso. Isso, claro, o excesso de peso, ele vai ser altamente prejudicial à saúde. Agora, a gente tem que entender também diferenças. Existe a pessoa que ela é estressada, o chamado estresse crônico, e existe o estresse agudo, que é aquele, eu tomei um susto. Como é que a gente vê a diferença nesse sentido para a obesidade? Certo. Então, o estresse agudo, se você passou por um momento rápido de estresse, ele é fundamental porque é defesa do nosso corpo. A gente se prepara, a gente libera o hormônio do cortisol, liberando também a adrenalina no nosso corpo, tanto para lutar como para fugir por uma questão de sobrevivência. Agora, se você passa o dia inteiro, ao longo dos dias, sempre estressado, naquele estresse constante, isso pode fazer inflamar o seu corpo de uma forma geral, ou estimular a inflamação no seu corpo, te levar a um excesso de peso. Esse estresse constante, ele acaba afetando a função intestinal, a tua função intestinal, então a tua microbiota intestinal, que deveria estar normal, ela acaba por ser afetada, e afetando a função intestinal, como é lá que inicia a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a gente acaba também ficando estressado e sem o serotonina suficiente para poder dar aquela reequilibrada. Então, esse excesso constante de cortisol do nosso corpo, acaba inflamando, levando ao excesso de peso, e também desencadeando outras doenças, até como a diabetes. Esse estresse crônico, ele pode me levar a esse desejo constante de consumir alimentos? Sim, por uma questão de que o estresse, ele afeta a produção de serotonina. Esse estresse crônico, por uma questão intestinal, afeta a produção de serotonina, e a queda dessa produção de serotonina, acaba tendo como consequência a vontade de comer alimentos mais doces ou mais calóricos. Agora, além dessa questão do estresse crônico, ele prejudicar todo o meu metabolismo, aí vem vários prejuízos, como a gente mencionava a questão da tireoide. Como é que isso pode ser interligado? Então, vamos lá. O estresse, ele, o cortisol, ele pode afetar, ele aumenta o consumo de zinco e de selênio, então, você precisaria consumir mais zinco e mais selênio, porque esse estresse crônico acaba aumentando esse consumo, e os zinco e selênio, eles são importantíssimos para a função normal da tireoide. Como a tireoide regula o nosso metabolismo, isso pode acabar, ela sendo desregulada, ela pode acabar te levando também a um ganho de peso. Por uma questão de que tudo iniciou com estresse, né? O estresse afeta alguns nutrientes do nosso corpo, e esses nutrientes são fundamentais para o processo de funcionamento normal da tireoide. Como você mencionou aqui, esse estresse, ele está aliado ao nosso desequilíbrio hormonal, na verdade, ele ocasiona isso, ele também contribui na minha gordura localizada, ele leva gordura para determinados locais causando obesidade. Isso, principalmente na cintura, no abdômen. Então, as pessoas estressadas, elas tendem a concentrar essa gordura na região abdominal. E o pior é que quanto mais gordura você tem, mais dessa gordura subcutânea, e também dessa gordura, da gordura visceral, que também o estresse potencializa, o acúmulo de gordura visceral, que é extremamente prejudicial para o nosso organismo, quanto mais estressado você é, mais você tende ao excesso de peso, e quanto mais você está em... quanto mais peso você tem, maior, mais potente fica o hormônio do estresse. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso, que você precisa mudar o seu estilo de vida para tratar o estresse, e também mudar a sua alimentação, para que você não fique mais estressado. O que a gente entende, então, é que a pessoa obesa, como você mencionou, ela não precisa somente regular a alimentação, passar por uma reeducação alimentar, e sim mudar todo o estilo de vida. Isso, porque justamente o acúmulo de gordura no nosso corpo, ele acaba potencializando a ação do cortisol. Então, isso faz com que as pessoas obesas tendem a ser mais estressadas. Então, para isso, além da alimentação, eu preciso melhorar o meu estilo de vida, praticar atividade física, para poder também diminuir esse estresse, melhorar a minha produção de serotonina, para que eu consiga voltar ao estado de equilíbrio da melhor forma possível. Então, a recomendação para essas pessoas que estão acima do peso, e que têm um temperamento, a quem devem tentar manter a todo momento a tranquilidade. Isso, agora, claro, não é só culpa do hormônio, né? Pode dizer assim, ah, eu estou de mau humor porque é por causa do cortisol, né? Então, a gente não pode só culpar o nosso corpo, a gente tem que refletir a respeito do nosso estilo de vida, a respeito do que a gente faz com o nosso corpo, e não só as reações que o nosso corpo, ela demonstra para a gente. Tá certo, obrigada mais uma vez, Tayana, por esclarecer mais um assunto com a gente. Eu lembro que a nutricionista Tayana Burquer, que está conosco aqui todas as segundas-feiras, você pode enviar temas para as nossas entrevistas e também dúvidas para a nutricionista através do 988023444, é o nosso WhatsApp. Agora eu volto com você, Marcos. Obrigado, Larissa, obrigado, Tayana. Uma boa notícia, agora o trabalhador do setor privado pode usar o FGTS como garantia para empréstimo consignado. A lei que autorizou essa medida foi publicada no Diário Oficial da União. A Lei 13.313 já está em vigor. Agora, trabalhadores do setor privado podem contratar crédito consignado utilizando como garantia até 10% do saldo do FGTS. O texto publicado no Diário Oficial também permite a contratação de empréstimo dando como garantia até 100% do valor da multa recisória. Isso somente para casos de dispensa sem justa causa. No setor público e para os aposentados, as taxas de juros médias do crédito consignado estão entre 25% e 30% ao ano. Já no setor privado, por causa da alta rotatividade, as taxas estão em torno de 41%. Com um novo tipo de garantia, o objetivo é reduzir a cobrança de juros. A crise econômica que atinge o país fez também aumentar a oferta de imóveis para alugar de acordo com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Pará e Amapá. Esse aumento pela estimativa da entidade gira em torno de 15% e um dos motivos é o fato de algumas famílias estarem alugando seus imóveis ou se mudando para onde o valor do aluguel é mais barato. O mercado imobiliário em Belém vai mudando. Um dos metros quadrados mais caros do país hoje sofre também com a crise. E agora, para quem tem dinheiro, é um bom momento para comprar um imóvel. Atualmente, para quem está buscando a compra de imóveis, é o melhor momento, porque os preços diminuíram, as construtoras estão fazendo grandes promoções realmente para a compra dos imóveis. E, principalmente, os proprietários, muitas das vezes pela situação da crise, o bolso acabou apertando, estão vendendo também esses imóveis com preços menores do que estavam sendo ofertados anteriormente. Então, o melhor momento realmente de compra. Enquanto a compra está boa, os aluguéis aumentam. Nos bairros centrais de Belém, não é difícil encontrar placas de alugace. Nesse quarteirão, por exemplo, encontramos duas placas de aluguel, uma em frente à outra. Um quarteirão depois, mais placas. Em bairros como Nazaré, Batista Campos, São Brás e aqui mesmo, no Marizal, o valor dos aluguéis subiu e as pessoas decidiram se mudar de bairro. E os aluguéis, houve também, de um certo modo, uma redução nos valores devido a essa questão da oferta. Os aluguéis de Belém realmente são caros. Então, justamente por essa questão de pessoas buscando aluguéis mais baratos, acabam saindo desses aluguéis mais caros, principalmente nos bairros mais centrais de Belém, o Marizal, Batista Campos, Nazaré, São Brás. Então, acabam saindo desses imóveis mais caros e buscando aluguéis mais baratos, buscando em bairros mais periféricos, bairros satélites, que são pedreira, marco, sacramenta, telégrafo, buscando realmente outras opções de aluguéis mais baratos. Então, basicamente, dessa forma, hoje que o mercado vem se comportando. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice conhecido como a inflação do aluguel acumula alta de 11,56% em 12 meses. Na prática, isso significa que um aluguel que em 2015 custava mil reais, neste ano custa pelo menos 110 reais e 90 centavos mais caro. O mercado está buscando uma certa estabilidade. As construtoras de fora vieram para Belém, acabaram movimentando muito, houve um boom imobiliário bem grande, principalmente de 2005 para cá. E, de um certo modo, os valores de metro quadrado houve, em determinados momentos, chegaram a triplicar o valor dos imóveis. Então, foi bom para a cidade, foi bom para o Estado e do Pará. Porém, neste momento de crise, o que acontece? As construtoras estão buscando encaixar valores para os seus imóveis que se adequem à situação atual. Famílias que pagavam de 2 a 4 mil reais de aluguel nos bairros centrais, hoje mudam para bairros periféricos, pagando a metade do valor. Os imóveis ficam disponíveis, mas os corretores buscam alertar os proprietários para tornar os preços mais acessíveis e, assim, evitar prejuízo. O que acaba acontecendo? Esses imóveis, a depender do mercado, a depender do momento econômico que o Brasil vem vivendo, ele vai se adequar a essa situação. Então, em alguns momentos, ele vai conseguir alugar esse imóvel mais caro, em outros momentos, ele vai acabar alugando mais caro, muito também de acordo com a oferta que vai ter naquela região, no bairro ou até mesmo no prédio em que está se alugando. Então, existe essa questão da volatilidade dos valores dos aluguéis. E agora vamos falar de economia, trabalho e emprego. O Pará finalizou o mês de maio com uma perda de 2,9 mil empregos formais, seguindo a retração de emprego no mercado de trabalho nacional. O balanço é da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. Segundo a análise da FAPESPA, esse resultado se deve, sobretudo, à baixa nos investimentos em setores fortes da economia, como o setor industrial, e também à alta dos preços e à oneração das linhas de crédito, especialmente em relação ao aumento dos juros dos cartões de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal. E ainda falando de economia, o preço da carne bovina sofre reajuste pelo sexto mês consecutivo. A pesquisa realizada em feiras e supermercados do Estado do Pará aponta aumento de aproximadamente 8% este ano. O levantamento do Diese Pará mostra que alto acumulado neste período alcança quase 8%, superando a inflação calculada para o mesmo período, que ficou em torno de 5%. Segundo o órgão responsável pela pesquisa, o paraense continua pagando mais caro pelo quilo da carne bovina. Isso ocorre há aproximadamente seis meses. No último mês de junho, o quilo da carne era comercializado em média a R$ 21,93. A pesquisa mostrou ainda que o custo da alimentação básica dos paraenses continua em alta. No mês de junho, a cesta básica custou R$ 419,00, com a maioria dos produtos com reajustes. Além da carne, o quilo do arroz e do feijão também sofreram altas neste ano. E você pode fazer parte da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. E assim você faz parte aqui da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o Cuidado com os Pés para Evitar Micoses, a colônia de férias da comunidade Maradentro, na ilha de Outeiro, a tranquilidade urbana de Belém no mês das férias. O dia da caridade é o trabalho da Cáritas. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre os cuidados neste verão. No período de verão, paraense cuidar da saúde é fundamental. Quem vai para a praia, por exemplo, deve atentar para os cuidados com os pés. A areia da praia pode gerar problemas como micoses e feridas. Eles nos sustentam, nos equilibram e ajudam na locomoção. Podem influenciar na postura e na boa execução de movimentos corporais. Mesmo assim, muitas vezes, são a última parte do corpo que lembramos de cuidar. Neste período do ano, colocar os pés na areia da praia pode ser relaxante, mas sem o cuidado adequado pode trazer complicações. O cuidado é para não andar descalço por causa de corte, ferimento, micoses, devido a, muitas vezes, fezes de animais nas praias, xixi de cachorro, e etc. Para alguns, os cuidados devem ser redobrados. Para quem tem diabetes, por exemplo, as consequências podem ser graves. Para um pé diabético, qualquer que seja o ferimento, ou de micose, ou de ferimento de corte, qualquer coisa cortante, é muito perigoso. Principalmente, assim, numa unha encravada, num calçado apertado, também é prejudicial. Por quê? Dali pode ocorrer uma gangrena, haver um corte de uma falange, ou até mesmo do pé, da perna, e pode causar até óbito. O diabético deve adotar uma rotina de prevenção constante, observando qualquer ferida ou alteração nos pés. O diabético, ele perde a sensibilidade dos membros inferiores, o que é que ocasiona? Ele não sente, ele perde a total sensibilidade. Então, se houver um corte, não está ligando. Por quê? Porque não dói, aquilo que não dói, a gente deixa para depois e vai deixando, e o problema vai aumentando. Mas essa observação deve ser feita não só por quem tem a doença. Às vezes, um pequeno problema pode se agravar, como, por exemplo, uma unha encravada. Eu estava com um problema de unha encravada, que estava prejudicando toda a minha atividade diária, porque você não consegue caminhar direito, você não consegue botar sapato, então, complica tudo. E você vai começando a inflamar a unha e você não vai dando atenção. Quando você vê, a coisa já está um pouco mais complicada do que você, do que deveria estar. Apresentando qualquer sintoma, o ideal é procurar ajuda médica. Para alguns casos, o tratamento com um podólogo é o suficiente. Nós fazemos a sepsia geral de unha, se for no caso de calosidade ou excesso de queratina, aí a gente faz o debastamento, a hidratação profunda, a sepsia de um modo geral. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santa Maria do Pará, o sol aparece entre nuvens com pancadas de chuva pela parte da tarde. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 33. No município de Jiparaná, terça-feira terá tempo encoberto. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32. Em Parintins, no estado do Amazonas, o dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 34. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou neste domingo o funcionamento da quarta turbina da usina hidrelétrica de Belo Monte em Vitória do Xingu, no sudeste do Pará. A nova turbina está integrada ao Sistema Interligado Nacional e pode fornecer energia para qualquer lugar do país que também esteja conectado ao sistema. Segundo a Norte Energia, responsável pela usina, a capacidade de geração da nova turbina é de 611,11 megawatts. Ainda de acordo com a empresa, em 2009, Belo Monte vai gerar, aliás, em 2019, Belo Monte vai gerar energia para abastecer um consumo médio de 60 milhões de pessoas em 17 estados do Brasil. O transporte fluvial em Santarém teve um aumento de 40% no mês de julho. Há uma grande procura de passagens para outras cidades do Oeste, do Pará e do Amazonas. As viagens de férias deixam um saldo positivo na economia de Santarém. Diariamente no aeroporto, na rodoviária e nos portos da cidade, acontecem vários embarques e desembarques para o interior do estado ou para capitais como Manaus e Belém. O aumento foi de 25% nos transportes rodoviários e aéreos e de até 40% no transporte fluvial. Os dados são do levantamento feito pelo Centro Avançado de Estudos Amazônicos, que mostra que o transporte fluvial é o equivalente a 12,5 milhões de passageiros por ano, arrecadando 3 milhões de reais. Neste final de semana, crianças e adolescentes da Ilha de Outeiro participaram da visita turística pelos pontos históricos de Belém. Ação marca o encerramento da colônia de férias da comunidade Maradentro. Lucas Pinheiro tem 11 anos e mora em Outeiro. É a primeira vez que visita o Forte do Presépio em Belém. Um momento de aprendizado e diversão. Eu estou achando isso aqui muito legal porque a gente pode saber das coisas indígenas e do que acontecia. Como no Riteó, que eles faziam para que eles matavam os inimigos e comiam a carne dele para ficar com a força dele e com a raiva. Ele é uma das 80 pessoas que participaram da programação Verão Radical da comunidade Maradentro, uma colônia de férias para crianças e adolescentes de Outeiro. Essa programação está dentro de um projeto que se chama Verão Radical. É um projeto que acontece em julho já há vários anos na ilha de Outeiro. Esse projeto acontece com visitas nas casas de evangelização. Acontece com momentos onde são apresentadas as culturas de Belém lá em Outeiro que nós chamamos a raial radical. Existe o torneio de futebol para chamar os jovens, os adolescentes para estarem. Depois de programação intensa na ilha, os participantes encerram a colônia conhecendo a história da capital paraense. Muito bom, é bacana aqui. a gente aprende muito sobre os portugueses e índios. É muito bacana esse lugar, esse forte. Não sabia disso que existia aqui. É firme, eu gostei. É um momento único. As crianças de Outeiro podem conhecer um pouco da cultura e da história de Belém. Aqui no Museu do Encontro elas aprendem mais sobre Belém em 400 anos. São crianças que durante o ano todo são acompanhadas pela comunidade Maradentro dentro de um projeto e em julho elas passam uma semana na nossa casa e o encerramento da colônia de férias é uma visita a Belém. Então, esse ano nós escolhemos o Forte do Presépio, o Museu Santo Alexandre, porque Belém está fazendo 400 anos, então, para que as crianças de Outeiro também estejam inseridas nessa realidade histórica. No Centro Histórico de Belém, o grupo conheceu o Museu do Encontro, o Museu de Arte Sacra e participou de Contação de História e Oficina de Fotografia. Uma programação que faz parte do projeto Tem Curumim no Museu. É uma programação de férias nos museus que nós estamos desenvolvendo desde a segunda semana do mês de julho, onde nós estamos oferecendo visitas educativas, oficinas, trabalhando tudo de forma lúdica como uma opção nas férias para as crianças, jovens, adultos, as famílias visitarem os museus. A colônia Verão Radical é para a comunidade Maradentro uma forma de tirar essas crianças de situações de risco. Em julho, nós sabemos que como é o mês de veraneio, a ilha de Outeiro recebe muitas pessoas e existem algumas realidades tristes, então nós procuramos oferecer para as crianças, para as famílias que vão ao Outeiro uma oportunidade de lazer diferente, além do lazer a evangelização. A programação de férias da comunidade conta também com a boa vontade de monitores. Achei instrutivo a gente poder trazer o pessoal do Maradentro para poder participar também, ver como era antigamente. O pessoal do Maradentro resolveu fazer ajudar eles e eu também gosto de ajudar e eu resolvi vir com eles. Para quem veio pela primeira vez, o desejo é um só. Tenho muita vontade de voltar aqui agora. E agora vamos falar de educação superior. Os estudantes que foram pré-selecionados para o financiamento estudantil, o FIES, tem até a próxima quinta-feira, dia 21, para se inscrever no sistema de contratação do programa, o CISFIES. Este é o primeiro passo para o estudante garantir o financiamento. depois da inscrição no sistema, ele estará apto para enviar documentação para a faculdade e assinar o contrato com o banco. A orientação é que o estudante monitore o sistema para acompanhar seu status. Os alunos que estão na lista de espera também devem ficar de olho, pois ainda podem ser convocados caso sobrem vagas. Neste caso, eles têm até cinco dias para se inscrever no CISFIES. Além disso, o Ministério da Educação garante que haverá nova etapa de inscrição para vagas remanescentes para estudantes inscritos e não aprovados. No período de verão paraense, a procura por balneários e praias no interior do estado é intensa. A capital paraense fica vazia e quem permanece aqui na cidade procura outras formas de lazer. Cidade vazia e poucos carros na rua. São assim os fins de semana de julho em Belém. Quem fica na capital paraense neste período acaba procurando outras opções de lazer. Gosto muito de me exercitar e como o sábado está bem tranquilo digamos assim o trânsito muita gente viajou muita gente saiu para as praias fica até mais tranquilo para a gente mais seguro pedalar na cidade se exercitar ocupar os logradouros aproveitar a praça para correr caminhar pedalar já fui no portal já voltei estava indo agora para para a Duque aproveitando essa ciclovia maravilhosa agora que a cidade nos oferece que nós não tínhamos e hoje o ciclista já tem uma boa malha de ciclovia então a gente tem que mais do que aproveitar o que é de graça também tem quem prefira Belém assim tranquila está maravilhosa a cidade está vazia enquanto todo mundo está viajando a gente está aqui aproveitando a cidade se exercitando com saúde para alguns fim de semana é também dia de trabalho há cinco anos os sábados de julho são lucrativos para o vendedor de coco alcides não acho que é melhor porque nem todo mundo viaja aí dá mais gente na praça de final de semana sábado e domingo para mim são ótimos hoje é que mais dá gente na praça Leide Anh também aproveitou o sábado para fazer trabalhos domésticos uma forma de ajudar na renda mensal tem que trabalhar já mesmo porque a crise só sai quem tem mesmo porque agora no momento quem pode trabalhar vai quem pode curtir as férias por causa da pouca movimentação da cidade os sábados de julho são complicados para quem precisa de serviços como bancos comércio e ônibus pela uma parte é bom ficar tranquila mas sempre tem o mais que fica perigoso porque fica meio deserto e a hora de vir é assim 6 horas não tem quase ninguém na rua o movimento é bem pouca as pessoas estão viajando na férias a Receita Federal recebe propostas a partir de hoje para o leilão de mercadorias aprendidas em Santarém aqui no estado do Pará Carolina Guimarães tem mais informações a Receita Federal do Brasil em Santarém realizará no dia 29 de julho um leilão com as mercadorias aprendidas pelo órgão são 233 lotes entre as principais mercadorias estão uma grande quantidade de veículos leves também caminhões maquinários e motocicletas embora o leilão aconteça no dia 29 de julho as pessoas interessadas precisam cadastrar as suas propostas até o dia 28 de julho no site da Receita Federal no Brasil na internet Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias a Universidade do Estado do Pará divulgou no último final de semana os calendários dos processos seletivos 2017 da instituição os editados programas de ingresso seriado e o processo seletivo serão publicados no dia 16 de setembro de 2016 amanhã será comemorado o Dia Nacional da Caridade em celebração a esta data vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o trabalho da Caritas aqui em Belém uma entidade da igreja que realiza trabalhos sociais Dona Benedita está desempregada ela parou de trabalhar por problemas de saúde há três anos vive com os filhos e o esposo Miguel no bairro do Tapanã a renda familiar vem dos bicos que o marido faz e de bolsa que recebe do governo por exemplo a gente vai catando lá tinha quem te vê cobre essas coisas eu vou tirando inclusive eu fui até vender uns cobre eu trabalhava só que agora como ela está vivendo por esse problema eu tenho que tomar conta dela tomar conta deles eu parei de trabalhar mas assim a gente vai vivendo a doação quem te pega a gente vê na rua a gente vai juntando mas a maioria das coisas que eles têm dentro de casa foi conseguida por doações por doação tudo é porque eu não posso comprar essa geladeira eu ganhei eu não tinha eu passei uma luta por conta de uma geladeira não tinha esse fogão também tudo eu ganhei os pessoal me ajudaram me deram esses PVC aí tal isso foi tudo doação os pessoal me dão há mais de um ano ela conta com a ajuda da Caritas Belém o núcleo que atende a família de Benedita é o da paróquia Jesus Bom Samaritano que trabalha ajudando as famílias do bairro dando assistência de cestas básicas dando assistência também de evangelizando essas pessoas trazendo ela para dentro da igreja e também uma série de outras coisas que nós damos assistência no caso de uma pessoa doente precisar de um medicamento e atrás disso atrás dessas necessidades tem muitas muitas e outras que a gente tenta amenizar às vezes é água às vezes é uma energia que está sem energia a gente ajuda é um aluguel na própria alimentação remédio fraldas material escolar tudo isso a gente graças a Deus com a ajuda de outras pessoas também a gente consegue ajudar essas famílias Bom dia Benedita Bom dia o trabalho do grupo faz parte de um projeto muito maior a Caritas é uma organização ligada à igreja que trabalha na captação e distribuição de recursos a populações de todo o mundo no Brasil o movimento foi fundado em 1956 são 50 anos de serviço ajudando a contribuir para um país mais justo e assumindo um compromisso com a caridade A gente tenta ajudar um pouco as famílias porque tem muita família que passa necessidade que a gente nem imagina a necessidade daquela família que está do nosso lado às vezes como meu marido fala a gente pensa que a África a gente fala em tantos países que passam e do nosso lado tem pessoas que meu Deus a gente nem imagina que está passando por aquele problema No núcleo do Tapanã o acompanhamento das famílias é constante um trabalho que envolve também assistência espiritual As visitas são muito importantes para nós porque nós estamos ali estamos vendo a necessidade estamos vendo o que eles estão passando eu acho isso aí primordial nas nossas ações a visita a visita ela diz tudo Tem dias que eu não tenho tem dias que parece que ela até adivinha tudo nada ela liga para mim eu vou lá ela me dá e eu recebo com muito amor e carinho inclusive até ajudei um parente meu que estava aqui em casa também doente aí dei para ele a metade da minha ela também me ajudou mais um pouco para levar eu fui feliz também Na casa de Jane moram oito pessoas todas dependem da renda que ela ganha como diarista e de auxílio do Bolsa Família as doações conseguidas pela Caritas ajudam nos momentos de necessidade Ajuda bastante porque às vezes eu fico sem nada nos primeiros anos que eu estou sem nada chega fralda eles me ajudam com fralda com danone com biscoito me ajudam bastante mesmo então para mim é uma grande ajuda porque só com o dinheiro da minha faxina e às vezes não recebe com bolsa que é por mês então como eu falei para eles a ajuda deles é muito importante o trabalho solidário da Caritas vai além da doação de materiais eles também se doam ao próximo de um abraço de alguém que se importe com elas elas se sintam protegidas por alguém que alguém está pensando nelas que alguém está ali do lado delas sabe e às vezes muitas nos procuram e tudo e a gente faz o que a gente pode quando a minha filha estava doente eles vinheram fizeram visita oraram por ela e sempre assim eles perguntavam como é que ela está se ela estava bem e eu dizia a minha filha teve uns problemas e eu conversei com eles dois que sempre eles vinham da minha casa e aí para mim é tipo assim quando eu estou assim triste sempre eles aparecem como eu falo quando eu estou mais precisando eles aparecem o amor nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos e quem quiser contribuir com as famílias atendidas pela caritas da paróquia Jesus Bom Samaritano pode entrar em contato pelo telefone 3033 de 2004 ou 984 28 60 86 e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp número 98802 3444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto